Aí, salve galera! A gente veio aqui pra trás aqui, que tá tendo um festival de pipão ali nesse sentido aqui, né? E tá só passando o pipão lotado. Cadê? Cataram, Mecinha? Ah não, cataram! Ó o pipão, galera, que foi mandado ali, lotadão da linha. Linha arrastou. Cadê, cadê, cadê? Ah, aquele ali, ó. O pipão veio lá de trás, não foi, Roberto? Foi, veio lá de trás, pô, tava mandado sim aquele ali. Aí a gente falou, vamos, vamos xepar. Mas mesmo assim a gente vai pra uma chileninha, ó lá, vindo mais um ali, ó. Pode chegar, Raia, pode falar? Pode chegar pra avenida, Roberto. Pode chegar? Tá indo pra avenida? Mas é foda, Raia, né? Não, tá indo pra frente ali, ó. Não, tá indo pra frente ali, ó, pra correr. Vamos lá, pegar? Não, aquele ali não vai cair no mato. Vai cair no mato muito fino, cara aí. Não tem nada, não tem rua ali. Mas não tinha ninguém lá, né? Ninguém ali. Ah, corre lá pra ali. Não vai cair ali. Vai, caralho, ó. Mas tá rolando uma chileninha, só pra garantir, porque tem uns pipa aqui, tem uns caras soltando dali, ó. Vendo ali, ó, tem uns caras, galera. Pera aí, rola uma chileninha pra não tomar um relo, né? Eu não vou rolar muito, não. Não, rola só um pouquinho, pô, só pra... Quando for aparar, pra não repicar também. Porque repica. Deixa o Brineguinho erguer só no nardo, qualquer coisa. O Brineguinho apara e você protege ele, entendeu? Aham. Ai, mamãe, é sorte que eu tinha que entrar aqui no mato. Os caras vêm xipar aqui também, aí. Pô, aquele estado lá, Roberto, na sua avenida, lá, ó. É aquele lá, tá indo longe. Vai aqui? Ó, tira um tec da sabiola aí. Ou não, tá bom. Não, tá bom, vai ver. Você tá daqui? Cachorrada. Ah, é que eu fiz, ó. Chave. Dá pra parar, hein? Vindo? Ah, foi cortada a parada ali, ó. Manda linha, manda linha pra ninguém. Vem lá, galera, deixa eu ver, ó. Debaixo do fio, peraí, deixa eu pegar debaixo do fio. Eu pego um pepsinho, aranjo e preto, é que tá com rabia, não, ó. É, é transparente, né? Aham. O cara pegou, né? Brineguinho erguendo puro, pra parar. Cachorro doido, ó. Nunca viu pipa. Nunca viu a raia do Brineguinho. É. Minha raia, na verdade, você que pegou, né? Olha lá embaixo, Roberto, girando lá, manda linha. Eu vi, eu vi, eu vi aqui, ó. Tem que ficar esperto que se passar alguma coisa aqui, Maikinho. Na hora que vir o mandado, já tem que vir correndo atrás da linha, já. Estou, porque a minha linha tá cheia de na linha em cima. É lá, pararam o outro, já. Vai, bagulho vai travar lá pra um lado. Você fez bastante nó? Tem que fazer mesmo. Tem três nó ali, ó. Brineguinho, tá com a chilena pra proteger. Brineguinho pra parar. Vai, Maikinho, é um aí também. Não, claro, só pra catar. Então, não, mas deixa no alto pra parar mais fácil. Se passar alto, tá, para. Aí, ó. Pega um dia azul desse aí. Tem fitinha aí dentro, faz uma rabiolinha suave. Deixa o Brineguinho descendo lá nas árvores. Falou que vai parar até se descer nas árvores, galera. Olha lá. Não, o pai vai já parar. Olha lá, ó. Eu tô de olho naquele ali em estrada aqui, ó. Qual estrada? Estrada não, quadracinho, na verdade. Ah, não. Aquele ali já te pegaram. Olha lá, tá vindo um brancão. Olha lá. Cadê você, Brineguinho? Ó, mandaroninha pra parar, ó. Cadê onde? Olha lá, um branco lá, ó. Vou atrás. Deixa eu ver se eu peguei dele aqui no zoom, galera. É porque é difícil achar aqui. Olha lá, achei, 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 achei. Olha o tamanho da rabiola desse tipo. Olha aí. Mano, cadê você, Brineguinho? Cadê você, Brineguinho? Eu tô tentando fazer perração. Eu sou fulho aqui. Mano, aquele ali dá pra parar aí. Olha o tamanho daquela rabiola. Olha o rabiola, porra, sério. Não pega, porra, sério. Pode descarregar tudo na gelo. Largar a linha toda, assim, ó. Olha lá o maluco na xipa. Ô, Brineguinho, tá cheio da linha assim, fiada. Vai lá, a rua é ali, ó. Não adianta ele lá na rua, lá. Não vai passar ali. Tá muito alta. Olha, o cara já foi de massa ali. Olha lá, galera. Aquela altura ali, os caras falam que tá passando a linha na rua, ó. Aqui, ó, Brineguinho, tem que arrastar essa pra lá, ó. Acho que esse ele tá virando. Olha, olha a altura que tá isso aí. Como é que pega? E tá um rabiolão, hein? Olha o cara voltando. Tá um rabiolão do caramba, ó. Vai, Brineguinho, vai, Brineguinho. Não dá aqui. Não dá, não. Tá muito longe, não dá, não. Não dá uma força aqui. Não banhando, ó. Desce o que tá tudo bem. Olha lá, que deve ser aquele de um metro lá, que o maluco tá vergonha ali, ele, ó. Rabiolão ali, ó. Quer ver? Deixa eu pegar aqui, galera, na filmagem. Esse eu acho, tá debaixo do fio aqui. É ele aqui, ó. É ele mesmo, é ele mesmo. Puxei aqui no zoom, é ele, hein. Lá, tá vendo aqui, ó, da rabiola presa aqui, ó. Não, eu tô vendo o maior ali. É, aquele de um metro lá, que o maluco falou que eu erguei. Agora eu vou mandar toda a minha linha. E oi, 200 jardins. Pra quê? Oxa, pra aqui, ó, ali, ó. Boiado ali, pai. Tá boiada aonde, ô, louco? Tá boiada lá, não. Tá boiada não, que ela tá desbicando? Eu tô, louco. Tem, tem aí, tem da bolsa. Ó o xizinho ali, ó. Tá vendo o xizinho aqui, galera. Deixa eu só pegar aqui. Cadê o xizinho? Cadê ele aqui? Ó o xizinho da... Ah, não, xizinho da cruzinha, pô. Se não der pra falar o xizinho, a parada rabiola. Aí, a rabiola vindo junto com o pipa aí, ó. Ah, tá muito longe. Esse aqui é uma andar linha, pô. Oxi, tem outro aqui ainda, ó. Aonde? Ali, ó. Ah, mas isso aí tá muito alto, cê é louco. Colocou o xizinho lá em cima, hein. Foi não, pai. Ficou mandando um, hein. Tá passando muito alto o pipa, não tá? Se o seu pima passasse pra cá, Roberto, aí era uma coisa, né? E o vento tá ajudando a passar. Ó o Braia lá já, parando. Aqui vai ter uma maricó de esse lado. Esse lado, cara. Caraca, não tá pegando parte lá em cima. Olha, se tivesse lá o Braia tinha parado, hein. Olha, o Braia pertinho, ó. Olha, tem tiana, rabiola, ó. Olha, se tivesse lá, ó. Oxi. Só o Pinta Silva cantando ali pra caramba. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Vamos mandar, vamos mandar mesmo. Olha aí, eu vou parar esses pintões. Ninguém vai te cortar agora. Eu tô ligado. Fazer uma rabiolinha. Eu vou ajudar o Mike a fazer uma rabiolinha aqui rapidinho. Por favor, eu já volto gravando. Bora, bora. Me encosta aqui, Mike. Meu carrinho velho aí, galera. Olha o que eu comprei. Eu aqui esperando. Eu aqui esperando. Eu aqui esperando. Eu aqui fazendo rabiola. Olha aquilo ali. Olha aí. Olha o tamanho daquela rabiola. Vai lá, Magui, corre lá. Vai cair aqui, isso aqui, ó. Vai cair aqui, ó. Aí, Brai. Aí, Brai, negui. Aí, Brai, negui. Vai, Brai, negui. Aí, Brai. Para lá. Para, mano. Aí, Brai, negui. Vai, 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 Brai, negui. Vai, Brai, negui. Ó, para aqui. Puxa, puxa. Olha o cheirinho daqui, ó. Ali, aqui, ali, aqui. Travou, travou. Para aí. Para, Brai, neguinha. Para, Brai, neguinha. Com pipa. Para. Ah, para com pipa. Não, dá, Marimba. Caramba, Marimba. O maluco vai pegar, ó. Na marimba, ó. Pegou, Marimba. Peguei, peguei, peguei. Deixa eu puxar, deixa eu puxar daí. Peguei, ó. Gravando, peguei. Vai com cuidado, Marimba. Puxa na moral, puxa na moral. Olha, acho que já era. Ah, Marimba, que caramba, parça. Olha lá, minha raia lá. Não é que pique. Ah, para que pique, o quê? Olha você, irmão, vacilão. Caramba, velho. Mó emoção, mano. Vai ali para a negui, com a raia ali e tenta resgatar ali. Se eu sair, com a raia lá, vai. Olha aí, irmão. Olha, dá, tá muito forte. Olha os carros aí, irmão. Ah, eu peguei, o Marimba estourou ali, irmão. Olha a perna, olha a perna. O carro pegou a chilena. Tem que trazer, tem que trazer. Tem que ir para lá, ó. Não, 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 não. Não é nada, cara. Não está ali, olha. Olha lá para trás. O Chucho está no meio da ara do gajo. Olha, galera, pipa que eu peguei, mas que estourou a linha. Olha, vai ficar para lá. Já era. Já era. O Chucho pegou a linha, já era. Já era. Oi. Olha lá o mandado. E aí? Suave? Está gravando? Estou gravando aí. Aí sim que achei. Mas veio aqui para o fundo, aqui para chapar uns pipa aqui. Achepei uma, mas que estourou a linha. Mas pegou aí, ó. Você pegou também? Aí, ó. Nossa, eu vi isso aí no mandado, eu vi. Aí sim, vocês foram longe para pegar, hein. Olha o tamanho. Você é louco. Grande, hein. Grande, hein. É nóis, Alberto. É nóis, pô. Valeu. É nóis. Já, já vem mais pipa aí. Fui lá, os caras e erguem uns de um metro lá. Então? Alô, falou é nóis, pô. Caralho, hein, Braneguinho. Marquinhos pegou estourar a linha. O cara pegou estourar a linha. Já era, Marquinhos. Deu, não. A pipa ficou. Vergonha que não ficou com ninguém. Ficou com ninguém. Vai, saliceira aí. Espera, Roberto. Deixa eu ir aqui arrumar meu pipa aqui. Eu estava arrumando meu pipa. Olha, não vi, não é, abaixou. Quebrei minha linha ali, galera. Dei para o menorzinho ali, ó. Até gravar ele aí. Coloquei inscrito do canal. Deixando o alto pra vocês já parar aí, ó. Dei para esse moleque aí, ó. Como é que é seu nome? Pedro. Pedro, aí. Dei para o Pedro a minha linha. A galera não tá meu pipa lá embaixo lá. Cana ali, aquele ali, ó. Olha o tanto de linha. Não vai nem caber na latinha. Ah, não tá nem com força. Bora, 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 bora. Tá com pouca força aí. Pega essa rabinha lá lá. É nóis, é nóis, é nóis. Deixa o like aí. Minha cara toda aí, ó. Pedro, né? É. Salve para o Pedro aí, ó. Bora? Salve para terminar de enrolar aí, ó. Partiu. Olha o Arthur, salve para o Arthur. Olha o bike do Arthur aí, ó. Eu lembro dele, eu lembro dele. O moleque tá chamando ele de gambá. Lembra, 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 lembra. Bora, partiu, fui.